Tô me sentindo carente, tô nunca mais, tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto bota no terror Saudade da picada malvada, da sentada malvada, gostorinha demais Saudade da boa voz saliente, falando inocente Bota o roi, bota o roi, vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrinha, no ombro de você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olha perigosa, com a gêmea é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrinha, no ombro de você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olha perigosa, com a gêmea é bom demais Alô meu parceiro T.A. França, diretor do Baxinho, Gabriel de Fogo Marim, Bruno C.D.C. de Jurano Norte, ganho da mídia Tô me sentindo carente, tô nunca mais, tu ligou Bateu saudade da gente, no quarto bota no terror Saudade da, fica tá malvada, tá sentada, malvada, gostosinha demais Saudade da, com a voz saliente, falando inocente Bota o roi, bota o roi, bota o roi Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrinha, no ombro de você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olha perigosa, com a gêmea é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrinha, no ombro de você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olha perigosa, com a gêmea é bom demais Agora chamo ele, R.D.C.D.C.D.S Flex C.D.S, Long C.D.S Equipe Turma Corroseira do Icó Alô G.F.S.O Vai, vai, vai ser de novo, Edson Vieira Atualizei, rapaz Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Dia de balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos os contatinhos Pra fazer a putaria É rave piseiro Dia de fazer elogia Dia de virar um litro De beijar, fazer amor Chama logo, Edson Vieira Que a putaria chegou Que a putaria vai ser de novo, Edson Vieira Que a putaria vai ser de novo, Edson Vieira Que a putaria vai ser de novo, Edson Vieira Estouro do Maranhão Estouro do Maranhão Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Dia de balançar a raba Dia de fazer besteira Mas chama todos os contatinhos Pra fazer a putaria É rave piseiro Dia de fazer elogia Dia de virar um litro E beijar e fazer amor Bota logo, Edson Vieira A putaria começou Que a putaria vai ser de novo, Edson Vieira Que a putaria vai ser de novo, Edson Vieira Que a putaria vai ser de novo, Edson Vieira Olá, meu parceiro Luan Direto de Pertioga Olha, Luca Silva Estamos juntos Direto de Acopiara É o empresário do açougueiro na região Essa menina é marrenta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais braba É pra me amassar com o poder da raba Vai, bunda, vai A bunda volta e vai A bunda volta e vai Com essa raba ignorante No estilo bumerangue É marrenta demais Impressionante o que ela faz A bunda volta e vai 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 Como essa raba ignorante No estilo bumerangue É barrenta demais, impressionante o que ela faz A bunda volta e vai 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 Agora eu vou chamar a loja que veste o Edson Ribeiro Loja Podpa Olha o meu parceiro Marcos J.P. Confecções do Icó Agora eu vou chamar a loja do Iphone do Edson Ribeiro E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me te infamar Oh, mas tenho sal aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, 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 ai Ai, 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 avô Vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, avô Vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostoso, de bandido Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostoso, de bandido Tá falando mal de mim E não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz-me te infamar Oh, mas tenho sal aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, 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 ai Ai, ai, avô Vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Ai, avô Vá dar comigo Seu gostoso, seu safado, seu bandido Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de gostoso, de safado De bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostoso, de bandido Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostoso, de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tu chamando de safado, de gostoso, de bandido Gol do Ronaldo Que tá gravando Edson Vieira Alô, meu parceiro Eloy de Motos E a copiara Neguinha letxista O povo do mercantil O povo do mercantil Baradão e o donçom Dubai Bet Busca o pancadão Dependendo a verdura Cê não é novo A paliceia, hein? Se nem é só do repertório O povo do Edson Vieira Eloy de Motos Diret de a copiara Neguinha letxista O povo do mercantil Do Bypass Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio Que a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando o vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Ter sentimento No balanço da rede Só tomando o vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Ter sentimento Ô, alemão! É o irmão do Bruno Cedês O alemão! O homem tá virando sócio Do Edson Vieira Carreta do Bordin Carreta RR Paredão Tenebrou Vou sofrer pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio Que a gente faz Em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando o vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com o elito Pés de tempo Fazer amor é fácil Quero reter sentimento No balanço da rede Só tomando o vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com o elito Pés de tempo Fazer amor é fácil Quero reter sentimento Voltou, voltou Voltou, voltou O nome dele é Deté da abertura Tô caindo, deté Tamo junto Alfusca do Icadão Paredão e o Tonson Alô, Newton Paredão desmantelos Chama o Newton Oliveira Da Eloverde FM Direto de Labras da Mangadeira Gol do Ronaldo Tocando o Edson Vieira com força Vai, admite Tu gosta de me ver sofrer Correr atrás de você Quando eu tô perto de esquecer Cê vem assim Admite aí que tu me ama Ama, ama me usa Porque na cama, cama Gama no meu charme Diz o que tu vem fazer aqui Fala no ouvido Que eu te deixo ir Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Fico sem Tô jogando sem parar Fico sem Tô jogando sem parar Hoje eu vou te usar E quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar Eu quero ver tu aguentar Fico sem Tô jogando sem parar Fico sem Tô jogando sem parar Vai jogando vai Vai jogando sem parar Vai jogando vai Vai jogando sem parar Fico sem Tô jogando sem parar Fico sem Tô jogando sem parar Direto do baixinho O meu parceiro tem a França Serviços, Tiago França, junto com ele, Gabriel, divulga o Marinho Vai admitir, tu gosta de me ver sofrer, correr atrás de você Quando eu tô perto de esquecer, cê vem assim Vai admitir aí que tu me ama, ama, ama me usa porque na cama, cama, cama no meu chá Me diz o que vem fazer aqui, fala no ouvido que eu te deixo ir Hoje eu vou te dar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te dar e quero ver tu aguentar Que com que você, eu vou jogando sem parar Que com que você, eu vou jogando sem parar Hoje eu vou te dar e quero ver tu aguentar Hoje eu vou te dar, eu quero ver tu aguentar Que com que você, eu vou jogando sem parar E com que você, hoje a mão sem parar Vai jogando, vai, vai jogando sem parar Vai jogando, vai, vai jogando sem parar E com que você, hoje a mão sem parar E com que você, hoje a mão sem parar Loja Ponte Bar, Alô Marcos A loja que mexe o Edson Vieira, JP Confecções, Salão Pessoa Avisa que o Edson Vieira atualizou O Teco do Cleiton Tudo para o seu evento, estouro demais O Edson Vieira pode não prestar Mas ainda eu sou do seu love O que espera de mim Se eu não te prometi nada O porquê cobra lealdade Se foi só umas ficadas É melhor devagar Depois a gente resolve Ainda não sou o seu love O que a gente faz a dois Não se posta nos stories Eu não quero que me prove Você sabe que eu não pesco Que eu não valo bosta Mas só eu tenho a pegada que tu gosta Você sabe que eu não presta E eu não valo merda Mais gostoso como eu Ninguém te pega Você sabe que eu não presto Que eu não valo bosta Mas só eu tenho a pegada que tu gosta Você sabe que eu não presto E eu não valo merda Mais gostoso como eu Ninguém te pega O que espera de mim Se eu não te prometi nada Mas porquê cobra lealdade Se foi só umas ficadas É melhor devagar Depois a gente resolve Ainda não sou o seu love O que a gente faz a dois Não se posta nos stories Eu não quero que me cobre Você sabe que eu não pesco Que eu não valo bosta Mas só eu tenho a pegada Que tu gosta Você sabe que eu não presta E eu não valo merda Mais gostoso como eu Ninguém te pega Você sabe que eu não presto E eu não valo bosta Mais só eu tenho a pegada Que tu gosta Você sabe que eu não presto E eu não valo merda Mais gostoso como eu Ninguém te pega Alô Chico Cabra d'água Mais FM Aqui é a sorreira Continuo falando e dizendo Aqui não é uma banda É inteira a banda do Ação Reira Pancadão, pancadão Tá muito danadinha Indo pra lá e pra cá Mexendo esse rabão Só pra me atizar Malvada, sapatinha Deixa eu só te pegar Vou disputar na disciplina Eu vou bater Pode bater, pode bater Aí misturou o Edson Reira e o Arthur Antunes Que deu aí Disciplina na malvada, que deu aí? Disciplina na malvada Busca nova, sua música Pocô, guarda o Antunes Meu compositor Tu tá muito danadinha Indo pra lá e pra cá Mexendo esse rabão Só pra me atizar Malvada, sapatinha Deixa eu só te pegar Vou disputar na disciplina Eu vou bater Pode bater, pode bater Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Engrava aí, Brumas, agora o homem é pronto, vamos em caldo, Edson Riêna Chico Cobra d'água, mais FM, tamo junto Eu não conto igual as santinhas Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas você sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com elas Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com elas É só lá pra dar rapo, rapo e botadinho Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas você sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar, mas você sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com as santinhas, eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com elas, é só lá pra tava pro rap e botadinha. Eu gosto é das safadas, safadas, safadezinha com elas, é só lá pra tava pro rap e botadinha. Olá, Lani Souza, cachorro! Olá, direto de Pertioga em São Paulo! Vai! Faz muralha e bora! Lani Souza, cachorro! Eu sou Edson Vieira, só tô com Mandela 1, eu bem que te avisei, eu bem que te avisei, quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, respira fundo, garota! Ele tá contigo, mas tá pensando em outra! Ele tá contigo, mas tá pensando em outra! Ele tá contigo, mas tá pensando em outra! Empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Batalizei, rapaz! Avisa que o Ação Vieira tá com você de novo! Suamusica.com Alô João Paulo, direto São Paulo! Eu sou de São Vieira, saca com o mandelão! Eu tenho que te avisei, eu tenho que te avisei! Quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Pelo rap do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, tu empinou, ele bem, fica de quatro! Ele bem, respira fundo, garota! Respira fundo, garota! Ele tá contigo, mais tá pensando em outra! Ele tá contigo, mais tá pensando em outra! Ele tá contigo, mais tá pensando em outra! Ele bem, tu empinou, dele bem, fica de quatro! Ele bem, eu não empinou! Ele bem, fica de quatro! Ele bem, quem mandou se apaixonar pelo rap do DJ? Vai Jefferson, clamações, clama aí, Diego Cedebral Rd7 CDs, pre-CDs, load CDs Equipe Tula Forrozeira do Ipão, Jefferson Rd7 CDs, Jurema Norte Hoje a coisa fica séria Vai se chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai se chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Agora eu vou chamar o homem do fundo O cabueta Abra a sorte de São Vieira, cabueta As bebês já tão fazendo Uma empinadinha louca, tá descendo no veneno Com beijo na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo, tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai se chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai se chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba Lentinho, vai! Ô lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer Vai se chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer as pernas Olá, Bruno, mais dois esportes É o homem amigão do Edson Vieira Bruno, mais dois esportes, dão joia As bebês já tão fazendo Uma empinadinha louca, tá descendo no veneno Com beijo na boca, mostrando o seu talento Tupo o vento, tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Aquelas paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai se chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai se chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba, eu vou fazer tremer Ô lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, vou fazer tremer Vai se chucu, chucu nela, chucu, chucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Paredão Tenebroso, alô meu parceiro Odin Uslando Paredão, Pado Amarelão, alô Adalto Danilo do Cartolet, DJ João Paulo de Margola de Piauí Paredão Cabuloso de Simões Piauí Ceará Produções de São Raimundo Donato Falei o Edson Reira, vindo direto das Arábias De a França Serviços, meu parceiro Tiago França Divulga, Gabriel Tá responsável pelo tumulto, essa novinha do bundão Quando ela desce, ela quica, estremece o paredão Então toque solinho pra ela, calma, faz a posição Bote a mão no joelho, pode descer o bundão Bote a mão no joelho, pode descer o bundão Eu estou batendo forte, tô batendo forte Então tu tá vendo, a morena no chão, tu tá vendo A cremosa no chão, tu tá vendo A cremosa no chão, tu tá vendo A cremosa no chão, bote a mão no joelho Pode descer o bundão, bote a mão no joelho Pode descer o bundão Em nome de Bruno, você desce o licor Baquetes ou Vieira CD novo Atualizei, rapaz Tá responsável pelo tumulto, essa novinha do bundão Quando ela desce, ela quica, estremece o paredão Então toque solinho pra ela, calma, faz a posição Bote a mão no joelho, pode descer o bundão Bote a mão no joelho, pode descer o bundão Está batendo forte, tá batendo o botão, tu tá vendo A morena no chão, tu tá vendo A cremosa no chão, tu tá vendo A morena no chão, tu tá vendo A cremosa no chão, bote a mão no joelho Pode descer o bundão, bote a mão no... TARANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Meu parceiro Luan, direto de Vertioga Gol do Ronaldo, tapocada de Sonreira Do Icó, diretamente do Icó